Coisas, oh! O Espírito Santo chegou Entre agora eu sou o templo e teu louvor Agi agora Este é o teu lugar Tu é a glória Se você pode, levante as mãos Cante aí, Medina Santo é o Espírito Deixará 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 Nós te suplicamos Espírito Santo Vem, vem, vem Isso aqui nós Tua glória Tua glória Senhor Entre agora eu sou o templo e teu Peça a ele de todo o coração Age agora Age com liberdade, Senhor Agir agora Este é o teu lugar Este é o teu lugar Este é São 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 Vamos com as mãos erguidas Mais alto que você puder Cante Ele Santo Espírito Enche a casa Enche as nossas vidas Enche o nosso coração Se desana Se desana Santo Espírito Enche a casa Enche a casa Para construir O Teu agir Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pela obra bendita da pessoa do Espírito Santo Que se manifesta em meio Ao Seu povo Ao Seu povo Que habita em nós Nós somos Templo Do Espírito Santo E quando a igreja se reúne O Espírito Santo de Deus age Em nós Através de nós Fazendo a sua obra De convencimento Do pecado De purificação De capacitação Para uma vida De santidade Essa é a ação Do Espírito Santo Essa é a ação do Espírito Santo É ação do Espírito Santo